Bom, bom dia, tarde, noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou eu, Kai, e o vídeo de hoje eu tô gravando com um microfone. Eu tava gravando com um microfone de lapela que eu tenho substituto, mas ele tá com um problema no... Na segunda trava do esquerdo, eu vou ter que ajustar o som dele. Pra não ter que ajustar o som, eu tô usando esse aqui mais perto da boca. Porque ele é ruim quando ele tá longe, ele fica com um som que eu não gosto. Quando é perto da boca, ele fica melhorzinho, tá? Mas não é a mesma coisa também, né? Grande coisa, na verdade. Mas o incômodo é que eu tenho que trazer ele pra aqui. Eu tenho até um pedestal dele ali, mas não rola porque eu tô usando de bloqueio pros gatos não subirem no gabinete. Porque os gatos destroem meus gabinetes e meus HDs externos. Então eu tenho que deixar ele na base do fio mesmo. Né? E tipo, aí, gambiarras, né? De todo modo, esse vídeo aqui é um AF. É um frase muito filosófico de anime. E o anime da vez, eu vou usar só a mão direita agora que eu tô com a mão esquerda ocupada. Que é o anime Gustinho de Shell. Uma frase do Aramaki. Aramaki. Gustinho de Shell, stand-alone complexo, na verdade, né? É a primeira série de animação depois do filme, né? É a adaptação depois do filme, que adapta o mangá. Algumas histórias do mangá, na verdade, né? Porque o mangá também é multifacetado. Tem vários capítulos bem pontuais ali. É mais um cenário, um contexto. E uma espécie de inspiração pro diretor e pros caras que vão trabalhar com a adaptação em anime depois. O saque 1, o saque 2, também tem o Arise. E depois tem outras franquias aí, outras variações da franquia do Cassino de Shell. Que eu não domino particularmente muito agora, então eu não vou comentar por enquanto, né? Mas também não tô comentando sobre anime, tem que comentar sobre a frase. É o Aramaki falando uma frase, né? Que episódio que ele fala? Deixa eu ver. É no episódio 6. Episódio 6. Vou gravar a tela pra vocês rapidamente. Pra vocês verem o Aramaki. Então o Aramaki aqui, né? O nosso chefe da sessão 9. Fala uma frase que eu acho extremamente interessante, tá? Extremamente interessante. Já falei dela por tabela e vários outros AFs ou outras revisões aqui filosóficas aleatórias. Mas é sempre bom retraser de volta essas frases, né? Pra conversar um pouco sobre ela. E eu adoro o Cassino de Shell. Eu peguei algumas frases desse anime aqui. Eu peguei menos do que eu pensei que fosse pegar. Mas são muito boas as frases, né? Sempre com textos muito amplos. A frase do Aramaki é a seguinte, tá? Nesse AF aqui de aforismo filosófico. Em uma peça, até o público é só uma parte do espetáculo. Essa é a frase dele. Em uma peça, até o público é só uma parte do espetáculo. Essa frase é tão boa. Mas tão interessante. Ela é tão assim... Ela tira da zona de conforto. Porque quando você tá, por exemplo, existindo na sociedade, né? Você está observando como passivo. É como se você fosse uma espécie de... Literalmente um telespectador, né? Você faz isso quando você vê filme, quando você lê, quando você joga jogos, quando você participa de coisas nas quais alguém trabalha pra apresentar aquele cenário, né? E você é apenas uma pessoa que é um consumidor ou alguém próximo a isso, né? Você consome como um cliente ou como um telespectador o objeto de consumo. Geralmente entretenimento, né? O jogo é um pouco mais ativo. Você tem parcelas ali de responsabilização, porque você toma decisões e tal. Mas em peças, séries, filmes, animes, você é simplesmente secundário. Secundário no sentido de que você não interfere no decorrer da história. O jogo até tem um pouco ali de habilidade, interferência, vários fins às vezes. Ou evolução. Ou como você vai ter algum tipo de decisão durante o jogo e tal, né? Então o jogo é mais imersivo. Agora, peça de teatro, cinema, série, anime, entre outras mídias audiovisuais. Livro também conta. Música também conta. Porque você é apenas um telespectador, alguém passivo, distante da transformação do objeto que apenas se reproduz de maneira determinada à sua frente, né? Ele vai se manifestando à sua frente e você vai interpretando. Ele para de mexer nos fios, mulher. E uma peça... Uma peça é uma peça. Mas o importante da peça é que a peça só pode ser uma peça, só pode ser um ato, só pode ser uma atuação, só pode ser alguma coisa que se desdobra. Se o público, se você telespectador, fizer parte dela. Isso lembra muito Sankhya. Sankhya é uma doutrina filosófica da Índia. Doutrina não, uma escola filosófica da Índia. Onde tem a alma e tem o corpo. A alma é o telespectador e o corpo é o mundo. E o telespectador só existe se existir a dança do mundo. E a dança do mundo só existe se existir o telespectador que presencia a dança do mundo, né? É uma dualidade entre corpo e alma ou entre mente e... Não pulei. Não pode, Lin. Eu não quero brigar com você de novo. Fica de búrsa. Então, é uma dualidade entre aquilo que é matéria e aquilo que é espírito ou alguma coisa do gênero, né? No caso, no Sankhya, acho que eles chamam de Purusha. Purusha é uma espécie de entidade consciente. E aquilo que lhe conscientiza é o mundo, que é o Prakriti. Se eu não me engano, é isso que fala no Sankhi. Prakriti e Purusha. Faz tempo que eu estudei. Eu posso estar contando equívocos e trocando um ao outro, mas faz anos mesmo, tá? Então, a pegada de você pensar que você, público, faz parte da peça é interessante. Ai, gata. Ela vai tirar... Dois minutos. Ai, Jesus amado. Você é uma gata muito chata. Cai fora. Vai arranhar a porta, mas cai fora. Jesus amado. Enfim, a lógica do negócio é, já que a peça só existe caso ela seja com... A história seja contada na ativa, seja contada pra alguém. Senão ela é extremamente vazia. É uma metáfora, tipo assim, né? Aquela metáfora que tem na filosofia ocidental também. Uma árvore caiu numa floresta. E ninguém ouviu ela cair. Ela caiu ou não caiu? Não tem nenhuma consciência pra descrever a árvore, não tem nenhuma consciência pra ouvir o som, não tem nenhuma consciência pra descrever a situação, ou pra delimitar que aquilo ali é uma floresta, ou que aquilo ali é um observador observando o objeto em uma queda, né? No caso, uma árvore caindo na floresta. E é mais ou menos isso. Será que para além do humano, existe significado e sentido na existência? Ou é apenas cultural e apenas do ponto de vista da nossa espécie, da nossa história e da nossa cultura? Essa é uma questão da filosofia que é intrigante e é chamada de realismo, né? Ou, no caso, idealismo. Idealismo é quando a ideia define o mundo e define a realidade do mundo. E realismo é quando o mundo tem uma realidade para além da consciência, para além do observador, para além da interferência, por assim dizer, tá? Sendo bem sincero, sendo bem, bem, bem sincero, eu tendo a ser mais idealista. Mas quando eu chego em uma frase e falo o seguinte, ó, uma peça em uma peça até o público é só uma parte do espetáculo. Se você pensa na peça e se você pensa na interpretação da peça, se você for público, você vai estar interferindo na peça. Por que está interferindo na peça? Porque você vai estar dando valor para uma obra, inicialmente, sem nenhum mérito, tá? O espetáculo não tem bom ou ruim, preto ou branco, qualidade ou não qualidade, certo ou errado. Ele é apenas um dedo do dobramento. Claro que, se ele é uma peça proposital, tipo assim, uma interpretação, uma narrativa, essa narrativa, ela tenta contar uma história. E aí o ponto é, aqueles que trabalham na peça, os atores, o diretor, são parte da peça e parte do público. Eles não são passivos, eles são ativos. Eles estão ali transformando a narrativa segundo a leitura deles, a moral deles. A narrativa tem um conteúdo, ela tem um enredo. O enredo é propagado. Então, o próprio diretor e o próprio público também são parte do espetáculo. A peça desdobrando-se no palco, ela é o próprio público também. Eles interpretam para si mesmos e é como se eles fossem guais. Eles são... Saber que ela bate na porta. É só, ao mesmo tempo, eles são aqueles que são agentes da transformação e aqueles que são receptores da transformação. Receptores porque eles têm papel ativo na significação da própria narrativa ou enredo desdobrando-se na peça. Então, o público, mesmo que esteja uma peça para cadeiras vazias, cadeiras que não têm consciência, não têm telespectadores, os próprios atuantes, os atores, são conscientes ao desdobrar a materialidade do corpo. Impuro, Sheprakti, do Sankhya. Não cola isso. Daí não pode, tá? Mas, na minha leitura, é possível você pegar e fazer aquele que transforma o mundo que, literalmente, é o agente e resultante, porque ele é o enredo, ele é a trama, ele é o desdobramento em si. Até esse desdobramento tem responsabilidade. O desdobramento, ele volta o olho para si mesmo, ele enxerga um espelho. Ele é o público e, ao mesmo tempo, a consequência resultante da estratégia, da vontade, da intenção atuante do enredo, atuante da dramaticidade, por assim dizer. Então, o público faz parte do espetáculo, porque o público é o próprio espetáculo. O público é o espetáculo em si. Seja o público os atores no palco, seja o público os passivos, os observadores, que venham desdobrar a realidade, que venham a realidade se intensificando como algo intenso, como algo crível, como algo mágico. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Pensar, então, esse desdobramento responsável e responsivo que transforma tanto aquele que está apresentando o próprio enredo, a dramaticidade, quanto aquele que está absorvendo a dramaticidade e também é transformado por ela. E, ao ser transformado, ele interfere na peça. Porque ele significa a peça. Ele significa o espetáculo. O espetáculo é ele mesmo. É o próprio observador e é o próprio ator em atuação. Mas, quando eu falo apenas do papel do observador, o observador na plateia, no banquinho mesmo, ele também é o público. Ele é o público. Ele também é a peça. Ele também é um ator, em certo sentido. Ele não é o cara que faz o enredo e a narrativa ganhar um fluxo, mas ele, ao mesmo tempo que não é isso, ele é aquilo que garante que o fluxo esteja existindo. Porque ele é como se fosse... Sabe o canal da água? A água é a peça e ele é o canal. O público é o canal. O espetáculo é o líquido que transfere-se no canal, que toma a forma do canal. Então, a peça toma a forma do recipiente, do receptáculo. É como se fosse aquela metáfora do Bruce Lee, né? Quando a água cai num copo, ela vira o copo. Quando a água cai numa vasilha, ela vira vasilha. Quando a água cai num pires, ela vira o pires. Então, o público é o receptáculo. O público é aquilo que garante que o conteúdo seja existente, seja manifesto, se manifeste, tá? E, em parte, quando você não tem o público no sentido de estar na cadeira, de estar assistindo como telespectador, o próprio líquido e o próprio invólucro do líquido, o próprio recipiente, é os atores ou é aquilo que desdobra a realidade. Mesmo não tendo consciência. Mesmo você tendo ausência de consciência, mesmo sendo mecânico, mesmo sendo o mundo desdobrando-se, como, por exemplo, um sol, sem nenhum planeta pra ter seres vivos, ou, sei lá, círculos ali energéticos, caóticos, de matéria, antimatéria, de Big Bang, de energia que eu não tenho nome ainda, porque eu não tenho observador, isso é o próprio espetáculo. E esse próprio espetáculo é o próprio telespectador. Ele faz o papel duplo de transformação e de significado da transformação, por assim dizer. Então é uma coisa muito metafísica, muito surreal, muito ambígua de ser pensada e descrita em palavras, mas é legal de pensar em voz alta, tá? E o Karamaki tá colocando aqui é que você, estando conectado ou não à sociedade, você é parte do espetáculo. Ele tá falando aqui de política, tá? Ele tá falando aqui de opinião pública. Ele tá dialogando aqui com a realidade social passiva do telespectador que tá interferindo e tá sendo o próprio espetáculo, porque o telespectador faz parte da peça. O teatro não é só o palco, o teatro é a casa inteira do espetáculo, né? É desde a porta do espetáculo até todo o ambiente, digamos, do prédio, né? Da arquitetônica do negócio. Tudo isso faz parte do espetáculo. Tudo isso faz parte da peça. Toda a estrutura, o backstage, os funcionários, o cinegrafista, figurinista, todo mundo que trabalhou na peça faz parte da peça. A peça não existe fora do universo. E aí a peça tem um propósito, ser assistida. E ela é assistida. Por quem? Seja o público no banco, seja o próprio ator interpretando e desdobrando o cenário, né? Mas voltando aqui pra parte social do negócio, que é a parte onde o Karamaki tá debatendo, né? Na política, ou mesmo na sociedade, a demanda real daquele que está observando o desdobramento da vida a longa distância. Por exemplo, eu vendo TV, ou ouvindo música, ou ouvindo rádio, eu sabendo de notícias, eu lendo jornal, eu acompanhando influencers, influenciadores. Tudo isso é a pegada de distância. Distância do quê? Porque eu não estou, em sentido direto, efetivando uma ação, uma ação causal, pra um efeito ou uma reação em eventos, né? Em evento em cadeia. Eu não tô interferindo no cenário diretamente. Mas, trianguladamente, eu estou. Porque eu estou sendo apreensor, transformado pela peça, preenchido pela peça, e essa transformação vai gerar algum tipo de ação em mim. Ação que vai fazer com que eu propague uma consequência no mundo. Então, a peça, ela me dá um poder. Esse poder vai ser utilizado pra garantir, talvez, aí depende, né? Uma otimização do resultado da peça, como se fosse uma influência positiva. Eu fui inspirado pela peça, eu fiquei crítico, eu pensei sobre o mundo, fui afetado dramaticamente, emocionalmente. Isso me causou um bem-estar. Eu saí do cinema, saí do palco, do teatro, do palco não, da plateia do teatro. E aí, pus a minha vida em ação, e a peça, literalmente, direcionou a minha existência. É que quando você vê um livro, lê um livro, ouve uma música, conhece uma banda, vê um filme e transforma você. O telespectador é transformado, e o telespectador, por sua vez, propaga a sua moral, a sua existência, o seu intelecto, as suas consequências no mundo. Então, você parte do espetáculo, ao ser afetado, e também propagando o espetáculo, porque o espetáculo não acaba quando a cortina fecha. O espetáculo continua dentro da sua alma, dentro do seu coração, dentro da influência, da mensagem que ele passa para você, dentro da transformação que ele causa em você. Então, o espetáculo nunca acaba, o filme nunca acaba, o livro nunca acaba, a música nunca acaba, a cultura nunca acaba. Ela não tem começo, nem meio, nem fim. Ela está fluindo dentro da sociedade. E aí, você é parte da peça, porque a peça não acabou. A peça cooptou você como um ator na sociedade, que a mensagem que ela propaga para você, vai ser propagada junto a você, nas suas decisões, no mundo prático. E você, como público, também é ator, dentro do cenário maior, que é a própria existência. E aquele que eu estava falando aqui, você entra dentro da casa de espetáculo, a casa de espetáculo faz você parte do espetáculo, quando você sai da casa de espetáculo, você continua o espetáculo no mundo, propagando o significado que você aprendeu dentro daquela casa, no caso, de uma casa de teatro, ou de cinema, para além do mundo. E quando não é só um cinema, mas é um YouTube, você vê na internet, você vai absorver aquilo como se fosse um teatro online, ou um teatro em um espaço virtual, ao qual você é afetado, e depois você propaga isso no mundo. Eu, como professor, dando aula, por exemplo, para aluno, pegando ali um vídeo do YouTube para passar para eles, é a mesma coisa. Eu coloquei o palco de teatro na tela de TV, para a sala de aula, e eles podem ou não ser afetados por aquilo. Aí depende da concentração, da imersão, se eles querem ou não ser influenciados pela mídia ali que eu estou passando por eles. No caso, eu fui porque eu estou passando por eles, então eu estou tentando propagar a ideia. como se eu fosse uma espécie de padre ou defensor de uma ideologia. E a ideologia é a própria mensagem cultural que eu estou propagando através da reprodução para outras pessoas. E aí eu crio sincronias de cultura, tipo assim, pessoas que gostam das mesmas coisas, que entendem o mundo de certo jeito, que pensam sobre o mundo de uma mesma maneira, ou de uma maneira sincrônica e tal. Então, todo mundo, a lógica da frase do Aramaki é essa, é expansível. Ele é personagem da peça também. Ele fala isso, ele é parte do espetáculo também. Ele move os pauzinhos, mesmo sendo um telespectador ou um agente dentro do palco em ação ali, um ator atuando nas consequências práticas dentro do palco, o Aramaki também é isso. Mas ele também é o espectador, ele é aquele que é afetado pela situação, pelo contexto e toma decisões baseadas nisso, transformando o mundo onde ele vive. No caso do anime, você deixar ele faz várias coisas ali que dão consequências complexas, no caso. Enfim, então em uma peça até o público é só uma parte do espetáculo. Você é ator mesmo sem ter o rótulo, o estigma de ator. Você é parte do espetáculo. Tá? E se você não tem um público, você também é parte do espetáculo como ator que desdobra o enredo. O que é interessantíssimo, né? E aí toda a consequência da cultura, do desdobramento social, do desdobramento a longo prazo, enfim, outras coisas, né? Mas fica pra outro vídeo, tá? Outros debates. E acaba o vídeo por aqui. Desculpa aí estender demais, estendi 17 minutos, não queria falar tanto. Tentei debater o máximo possível essa frase, expandindo um pouco a minha interpretação do que a frase quer dizer, não sei se estou certo ou errado, só fui lendo, né? E ler com o microfone na mão é incômodo pra cacete, tá? É muito incômodo. Eu tô achando isso aqui extremamente incômodo, mas é isso, pra ter um áudio razoável pra vocês, enquanto um outro microfone de lapela não chega porque meus gatos me derrotaram, quebraram os microfones. E é isso aí, tá? Pessoas, grato pela presença e até a próxima. Valeus, falows, brigadão. Até mais. E aí dê opinião, se quiserem dê opinião sobre a frase também, tá? Falows, até mais.